E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade então aos vídeos que a gente está fazendo aqui no Apolo Fisioterapia a respeito das orientações práticas de ventilação mecânica, hoje eu vou falar dos alarmes do ventilador. Então, um tema que na diretriz brasileira de ventilação mecânica de 2013 ele não tinha um tópico sobre isso, não tinha especificamente um capítulo sobre isso, agora eles se preocuparam em colocar os alarmes. O alarme que é tão negligenciado por alguns profissionais da saúde, então aqui nós vamos mostrar como é que a gente vai regular os alarmes do ventilador, qual a importância deles, baseado nesse tema, o tema 9, que fala dos alarmes das orientações práticas de ventilação mecânica. Como você já sabe, eu tenho feito aqui vídeos falando de cada um dos temas de relevância para a gente aqui, então se você quer acompanhar, estudar comigo esses temas, mas não esqueça aí de seguir a playlist, de assistir todos os vídeos da playlist. Então, alguns são vídeos ao vivo e outros nós gravamos esses vídeos aí para vocês, a gente estudando o conteúdo desses temas, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, nós vamos falar então sobre esse tema, o tema 9 que é a ventilação mecânica, o ventilador mecânico, beleza? Vamos lá então, bom pessoal, vamos lá, a gente falar, como eu disse para vocês, nós vamos aqui conversar do tema 9, alarmes do ventilador mecânico, das orientações práticas de ventilação mecânica da AMIB, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, beleza? Mas foram abordados aqui neste tópico, neste tema, três tópicos, os tipos de alarme, quais são as suas regulagens, os limites e a interpretação desses achados, ok? Então nós vamos abordar todos esses tópicos baseado naquilo que está escrito no tema 9. Bom, primeiro de tudo, quanto aos tipos, eles fazem algumas considerações, alguns comentários inicialmente, que o alarme, ele permite a detecção precoce das alterações clínicas e aí, consequentemente, permite que eu tenha uma ação relevante ali em relação a essa detecção precoce da alteração, podendo então melhorar os desfechos clínicos do paciente, ele também permite identificar rapidamente o mau funcionamento de algum dispositivo, do ventilador, da tela do ventilador, do funcionamento específico do ventilador mecânico. Porém, o que deve-se ficar atento? Não tem excesso de alarme, porque o excesso de alarme, às vezes, gera na equipe um certo estresse e faz com que a equipe não se atente para quando o alarme toca. O alarme toca, muitas vezes, também por ajuste inadequado, então a importância desse capítulo aqui, da orientação prática de ventilação mecânica, e, principalmente, a equipe não conhecer a importância, não saber da importância de cada um desses alarmes. Isso tudo aqui pode falhar na resposta, pode fazer com que eu fale em ter uma resposta. Bom, diante disso, nós precisamos considerar, sempre que nós estamos falando de alarme, de ventilação mecânica, devemos desenvolver protocolos dentro da UTI. Desenvolvido os protocolos de regulagem dos alarmes do ventilador, nós precisamos garantir que os profissionais dentro da UTI façam adesão a esse protocolo, ou seja, utilizem, de fato, esse protocolo. Não é para escrever o protocolo e ninguém utilizar esse protocolo. Esse protocolo, ele deve ser individualizar, deve ter diretrizes para individualizar os limites de alarme para cada paciente. Então, nós vamos ver que o que propõe esse tema, justamente, é isso, individualizar os alarmes para cada paciente. E, por fim, é importante que dentro desse protocolo tenha lá que os alarmes estão audíveis, né? Colocar o alarme audível. E qual é a orientação que a gente vai ter aí em relação ao som do alarme? Sempre ficar a 100% da sua capacidade. Não tem o porquê diminuir o alarme, afinal, alarme é para se escutar, ok? Bom, além disso, nós temos, dependendo do fabricante, ele vai colocar aí as prioridades do alarme. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem lateral aqui, nós temos uma luz que acende de acordo com a prioridade do alarme, e essa prioridade não é definida pelo operador, mas sim pelo fabricante. Então, nós temos aí a prioridade alta, né? Que é aquele alarme que vai tocar quando está colocando risco à vida do paciente. Ou de média e baixa prioridade, aquele que, apesar de ser algum mau funcionamento ou algo importante ali para o paciente, isso me permite aí um tempo de pensar, um tempo de tomar uma certa ação, né? Tomar uma certa ação. E, para considerar isso, né, quando a gente fala da prioridade, a gente tem que treinar a equipe em relação a identificar aquilo que ela precisa imediatamente tomar uma ação, ou chamar alguém que possa tomar uma ação, ou aquele que pode esperar um pouco, e aí o profissional adequado, o médico, o físico, ou o enfermeiro, quem é que vai ser o profissional que vai tomar alguma atitude em relação àquele alarme que está sendo acionado, ok? Bom, quais são os limites, né? Então, algumas dicas aqui, né? Então, nem todo ventilador tem todas essas regulagens, mas olha que interessante, né? Volume corrente máximo e mínimo. Mínimo, 4 ml por quilo de peso. Deixa lá, em 4 ml por quilo de peso, mesmo que o paciente estrangular em PCB, você pode colocar nos 4 ml por quilo de peso. Volume corrente máximo, considerando ali um paciente não sara, 10 ml por quilo de peso, considerando um paciente sara, de 6 a 8 ml por quilo de peso do predito. Então, vamos lá, se a gente estabelecer uma regra de forma geral, assim, né? De 8 a 10 ml, então o paciente sara 8, 10 ml não sara, e 4 ml por quilo de peso é o mínimo. Então, vai de 4 a 8 a 10 ml por quilo de peso, né? Já o volume minuto, tanto o máximo como o mínimo, o mínimo de 4 a 5 litros por minuto e o máximo ou 5 litros por minuto acima daquilo que o paciente está fazendo ou até, isso é individualizar, ou então 20 litros por minuto de volume minuto como volume máximo, ok? É volume minuto máximo, né? Bom, e a frequência respiratória? A gente vai manter lá de 8 a 35 respirações por minuto, então o mínimo toca em 8 e o máximo em 35 respirações por minuto. Alguns ventiladores não vai ter isso, às vezes só tem a frequência máxima, porque tem o alarme da apneia lá que vai me permitir regular. Se eu colocar lá, por exemplo, 20 segundos, né, o meu paciente, se ele não fizer pelo menos uma respiração a cada 20 segundos, o que daria ali pra gente pelo menos 3 respirações, ele já tem um mínimo estabelecido aqui, porque o alarme da apneia vai tocar. Ou então a gente mantém de 10 a 15 acima daquilo que o paciente está fazendo, né? Então está fazendo 20, eu ponho lá em torno de 30, 35 a 5. Então 10 a 15 centímetros de água acima do que o meu paciente está fazendo. Com relação a pico de pressão e PIP, né? Então, ó, pico de pressão inspiratória, a gente mantém 10 centímetros de água acima do valor que o paciente está fazendo. E o PIP a gente deixa em torno de 10 a 15 centímetros de água, né? Esse alarme, ele tem aí o objetivo de evitar que ocorra o alto PIP. Isso aqui é importante. Então devo aí regular corretamente pra que eu evite a ocorrência do alto PIP. Em caso de PIP extrínseco, o ajuste deve ser feito de acordo com a meta para o cuidado. Ou seja, então se eu estou usando já um PIP de 15, eu posso usar uma regrinha aqui, ó. Usar 5, 10 centímetros de água acima do PIP que eu estou usando, tá? O tempo de apneia, a gente tem que deixar em torno de 20 a 30 segundos. 20 segundos, por exemplo, isso permitiria que o meu paciente respirasse, né? Pelo menos 3 vezes. Qual que é a ideia do alarme de apneia? É, se ele está numa respiração considerável, uma respiração espontânea, ele vai poder fazer essa apneia. Ele acaba podendo ocorrer a apneia, pode acontecer aqui. E aí o que ele vai receber? Cada vez que o alarme toca, ele recebe uma frequência ajustada como uma ventilação de reserva. Portanto, a regular alarme de apneia também deve ter seguida de regulagem das frequências de reserva. Qual é o parâmetro que vai entrar na reserva, ok? E como eu disse pra vocês, anteriormente, volume máximo ou 100% do volume pra que a gente consiga ouvir, né? Ouvir o alarme. Isso é importante aqui, a regulagem do volume máximo. Olha só. Tirei essa foto de um paciente que estava em ventilação mecânica e observe. O limite de pressão estava em 40. A gente tinha aqui uma frequência respiratória, o alarme máximo definido em desligado. Então, olha só. Olha aqui, eu tenho o volume minuto de 34 pra tocar no máximo e 2,5 pra tocar no mínimo. O volume corrente de 960 e 255 de volume corrente mínimo, né? Então, aqui a regulagem da respiração mandatória espontânea, ele acaba ficando igual. Bom, como que a gente pode corrigir isso aqui? Então, lembrando, a gente vai pegar e colocar 10 centímetros de água acima daquele pico que ele estava fazendo. A frequência respiratória, a gente vai deixar entre 8 e 35 respirações por minuto, né? O 8 aqui não tem nesse ventilador, então a gente vai regular o 35. O volume minuto de 20 a 4 litros por minuto. E aqui a gente coloca ou 4 ml por turma de peso ou até de 8 a 10 ml por turma de peso. No caso aqui não era um paciente SARA, então a gente vai pôr 10 ml por turma de peso. Então, observem, então, a correção. Olha lá, 10 centímetros de água acima. A gente colocou aqui um limite de frequência respiratória de 35. 4 de volume minuto e 20 no pico máximo. No máximo, aí esse paciente pesava em torno de 80 kg de peso ideal. A gente deixou aqui, então, 4 ml por quilo de peso. E deixamos aqui o volume corrente de 10 ml por quilo de peso. Ok? Um outro exemplo, olha só. Esse tem alarm de apneia. Alarm de apneia estava em 20, estava correto. O volume máximo era 750, a frequência estava regulada errada, 42. Volume minuto de 30 a 02, um bom minuto bem baixo. E o pico de pressão em 44. Vamos corrigir, então. A gente colocou, estava 20 gerando no ventilador, a gente coloca 10 acima. De 4 a 20 de volume minuto. A frequência ajustamos para 35 e o volume corrente 10 ml por quilo de peso. No mesmo paciente de 70 kg, a gente conseguiu regular os 10 ml por quilo de peso. Ok? Assim que, então, a gente regula o ventilador, os alarmes do ventilador. Bom, e aqui, como é que a gente pode interpretar? O que pode estar acontecendo? Então, veja. Pressão alta pode ser qualquer coisa que gere alterações de pressão, como aumento da resistência, obstrução do circuito, que levaria a aumento também da resistência, e alteração de complacência. Isso faz com que o meu paciente não faça volume, ou possa correr rompimento, né? Se for uma complacência muito reduzida, a gente pode ter um aumento tão alto da pressão que gera um barotrauma. Então, a prioridade é alta. Então, aí eu tenho que checar o que está acontecendo, né? Se é algum tipo de obstrução no circuito, se é secreção, se tem alguma alteração de complacência que eu posso reverter, ou então eu vou ter que dividir o volume corrente, tá? A baixa pressão ou desconexão do ventilador também é uma de alta prioridade, onde o principal causa é a desconexão do paciente, ou a extubação acidental, ou até escape aéreo por cuff vazando, por isso avaliar a pressão de cuff. A frequência respiratória alta, neste momento, pode acontecer quando o volume corrente ficar baixo, e aí para compensar o paciente aumenta a frequência, ou por um estímulo de acidose, e aí ele quer compensar com uma alcaláusia respiratória, as sincronias de alto disparo, a gente já falou aqui do tema assincronia, então isso pode ser corrigido, ou o paciente com dor, delírio, agitação, também pode ser controlado por medicação. A frequência respiratória baixa, é quando o volume corrente está muito alto, então o volume minuto se compensa por diminuição da frequência respiratória, às vezes o paciente está chumbado, sedado, então isso pode levar a baixa frequência respiratória, ou em modo controlado, quando eu estou errando lá na regulagem da ventilação. Bom, o que mais a gente vê aqui? Então, agora, e volume corrente alto ou baixo? Então, nos casos do paciente estar no PCV, a gente tem que ver lá, quando eu estou colocando um suporte acima daquilo que ele precisa, paciente acidótico que está fazendo muito esforço, e aqueles pacientes que estão sedados, e eu estou fazendo uma frequência, um volume corrente muito alto. Volume baixo, no PCV especialmente, quando eu tenho aumento da resistência, obstrução, complacência ruim, e aí está gerando um volume baixo. A pressão suporte ou o volume ajustado está baixo, aqui na pressão suporte, eu estando em PSV, lembrando que quem faz o volume é o paciente mais a pressão suporte, ou pacientes que estão sedados ou com fraqueza e não conseguem fazer volumes melhores. Quanto ao volume corrente, volume minuto alto e baixo, isso vai ser a mesma causa dos volumes correntes e frequência baixa, isso é consequência. E PIP alto é quando eu ajusto, o ajuste acima do limite do alarme, então eu estou lá, fiz um PIP, manualmente eu fui lá, fiz um PIP acima do ajuste do alarme, mas o principal é quando tem alto PIP, então eu preciso enxergar se tem alto PIP e corrigir esse alto PIP. E o paciente em apneia, sedação e bloqueio neuromuscular, as principais causas, alta prioridade, ou então o paciente que tem lesão cerebral, não tem drive respiratório, ou está oscilando o nível de consciência, isso também pode ser uma consequência, um alarme também acontecer. E por fim, a gente tem aqui os alarmes considerados alarmes técnicos, vamos dizer assim, que é o que o documento traz. Então quando você tem alterações de concentração de oxigênio, onde a principal pode ter entrando muito oxigênio ou pouco oxigênio, e aí a gente precisa regular as válvulas, ajustar a válvula redutora de oxigênio, avaliar se a rede local não está caindo, por isso que tem baixa entrada de oxigênio, ou se for no caso de paciente com cilindro, também avaliar se o cilindro não está expressurizado, está acabando o gás. E por fim, também o alarme técnico é quando o paciente está na bateria e o alarme começa a tocar porque ele vai parar. E aí a gente precisa resolver isso conectando lá na energia. Beleza, pessoal? Esse é o tema 9, um tema que tem bem curtinho aqui, é das orientações práticas de ventilação mecânica. Se você está gostando dos vídeos aqui, não esquece aí de comentar nesse vídeo, também não esquece aqui, de curtir, comentar e compartilhar, e principalmente se inscrever no canal Apolo Fisioterapia. Beleza? Até o próximo vídeo aqui no canal Apolo Fisioterapia.